O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse agora há pouco que o operador nacional do sistema elétrico identificou a linha de transmissão que iniciou a interrupção de energia em todo o país ontem. Foi em Quixadá, no Ceará. Em 600 milissegundos, a falha gerou uma série de eventos que deixou o Nordeste, Norte e Sudeste sem luz. O evento que iniciou esse processo se deu da linha de Quixadá-Fortaleza, no estado do Ceará. Esse evento foi um evento considerado, a princípio, um evento de pequena magnitude. Ele, isoladamente, como nós dissemos ontem, não era suficiente para causar o colapso do sistema como um todo. Ou seja, a partir desse evento, que é um evento que ocorreu numa linha da Eletrobras, da Chesf, por um erro de programação, o sistema não se protegeu como deveria ter acontecido e ocasionou uma série de outras falhas dos sistemas a partir daí que serão apuradas pela ONS. Ainda sobre o apagão de ontem, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal também investigue as causas do corte de energia. Como ainda não há elementos técnicos que expliquem o apagão, Flávio Dino acha prudente uma análise que possa incluir até mesmo atos ilícitos ou criminosos contra o sistema elétrico. Aplausos. Aplausos.